Thor, love me thunder, baby! Eu assisti na cabine de imprensa Thor Amor e Trovão lá pro Referência Nerd e aqui estão as minhas primeiras impressões, esta não é minha crítica final mas é só o que eu senti agora que eu acabei de sair do filme. Primeiro, eu posso falar que como um fã do Taiko Atchichi e como um fã de comédia e principalmente comédia romântica, sim, eu gosto de comédia romântica, me julgue eu gostei do filme, porque o filme é isso, é uma comédia romântica com o Chris Hemsworth no papel de Thor. Uma coisa que talvez chateie muitos fãs do universo cinematográfico, o universo cinematográfico da Marvel quase não saiu, é que ele não se preocupa muito com a história do filme ele se preocupa muito mais com os personagens e como eles crescem, como eles se relacionam entre si é muito mais uma comédia romântica que você assistiria no final, numa temperatura máxima da vida do que de fato um filme de super-herói, com uma aventura, aquele drama dos personagens e isso foi uma coisa que foi pra mim um ponto extremamente positivo porque eu estava com um pouco de água, sabe, aquele negócio preso aqui na garganta por conta de Thor Ragnarok. Eu entendo que Thor Ragnarok foi uma coxa de retalhos de produção que o Thor vinha recebendo uma série de nortes no universo cinematográfico da Marvel tá difícil falar do universo cinematográfico da Marvel, mas vamos tentar de novo e o Taekwotichi chegou ali meio que de paraquedas, teve que modificar tudo, teve que mudar ainda tinha um pouco daquele Thor antigo, tentar encaixar esse Thor novo mais engraçado, mais cômico menos herói épico e mais um herói cômico que é uma coisa que se encaixa muito porque o Chris Hemsworth, ele entrega, ele tem aquele rosto ele tem aquele carisma de comédia, entrega muito melhor é diferente do The Rock, que ele tem aquele físico e aquele carisma mais pra ação do que pra você falar assim, pô, o The Rock ele é um herói de ação mas quando ele vai fazer drama, ele não encaixa tão bem e a comédia dele também fica meio estranha a mesma coisa acontece com o Vin Diesel, que ele tem todo aquele negócio de família, Toreto e tal que já tá muito na imagem dele e quando ele vai fazer outra coisa, você também fica um tosse no nariz o Chris Hemsworth, ele tem isso o jogar o Thor com um personagem cômico, um personagem de comédia, principalmente pastelão em muitos momentos nesse filme ele é pastelão e foi uma sacada da Taekwotichi que foi muito e é claro ali, o nosso Batman, o Christian Bale, o eterno Batman, o Cavaleiro das Trevas ele também entrega um papel bem interessante, eu curti muito como ele veio como ele foi concebido ele tem muitas cenas ali que você repensa sobre o universo Marvel são pensamentos mais filosóficos que eu curti muito, mas o filme não se aprofunda nisso, graças a Deus e fica ali na comédia romântica então se você gosta de comédia romântica e você gosta de super-herói eu acho que você vai gostar mas se você gosta muito da Fórmula Marvel, como ela vem sendo construída talvez você não goste tanto, pelo menos é a minha visão agora eu vou parar, vou sentar, vou refletir melhor eu tenho minhas anotações do filme pra fazer minha crítica depois e como sempre minha crítica estará no site Referência Nerd que você pode clicar aqui no link aqui embaixo ou se você estiver assistindo no TikTok é só digitar no seu navegador Referência Nerd e provavelmente quando esse vídeo sair já vai estar publicado pelo menos assim eu espero se você gostou do vídeo e se você concorda comigo deixa aqui nos comentários e principalmente se você discorda se você não gostou do editor Amor e Trovão coloca aqui e me diz o porquê vamos bater esse papo aqui nos comentários vejo vocês no próximo vídeo um forte abraço e tchau